E aí galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fábio Batista. Hoje nós vamos aprender a fazer uma pintura geométrica, beleza? Aqui é o seguinte, a minha parede aqui, que eu vou fazer a pintura, dá 1,10m de altura por 1,5m de largura. Então eu vou dividir só em 6 partes, vai ficar 55cm por 50cm, cada espaço. Você vai dividir de acordo com a sua parede, o tamanho que é a sua parede. Você pode fazer desse tamanho que eu vou fazer, ou maior ou menor. Se você for fazer desse tamanho que eu vou fazer, usa essa fita, 18mm, vai ficar um bom resultado. Se você fazer os seus quadrados aí menores, usa essa outra, de 1mm. 1mm não, né? 10mm, ela vai dar 1cm de largura. Essa que é 18mm, dá 1cm e 8mm, ok? Vamos fazer a divisão. Então... Dividir na horizontal, agora eu vou dividir na vertical. Agora é o seguinte pessoal, já dividimos, o meu ficou 3 espaços em cima e 3 embaixo. 6 espaços, né? Agora é o seguinte, você vai pegar a fita crepe desse canto, de baixo para cima. Qualquer lugar desse daqui que você começar vai dar certo, ok? A largura é você que determina, do desenho. Nesse mesmo sentido aqui pessoal, que eu fiz, você vai seguir, vai arrodeando, até fechar. É o seguinte pessoal, procura colocar sempre nos cantinhos, tá vendo aqui? Ó, aí você, ó, nós arrodeou, agora vai seguindo daqui para lá, ó. Procura deixar sempre a mesma largura, tá vendo? Ó, aí você vai dar, né? Ó. 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 Aqui é o seguinte pessoal Como eu já havia dito antes Você vai fechando Vai fechando Até fechar o desenho Ok? A outra parte aqui Depois você vai seguir o mesmo sentido Tá vendo? Se tá aberto pra lá, você segue pra lá Aqui ó, vai seguindo Não tem erro não Beleza? Tchau 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 Agora é o seguinte Depois que você passou a fita tudinho Você vai pegar um pano enrolar no dedo E apertar a fita Pra que isso? Pra não vazar tinta Só lembrando, aqui de fundo eu usei uma cor marrom Essa parede está passada massa Está lisinha Dá de fazer no reboco, dá também Só que dá um pouco mais de trabalho porque a tinta é perigoso vazar por baixo Aqui eu passei um marrom, acrílico, acetinado Você pode usar tinta latex, acrílico, semibrilho, fosco Ou acetinado igual esse eu passei Agora eu vou passar um outro branco por cima, um branco gelo No rolo, semibrilho Aqui pessoal, eu vou usar esse rolinho de espuma de 9 cm Você pode usar um maior Eu vou preferir passar com o rolinho de espuma Porque ele é melhor para passar Porque ele não encharca muito de tinta a parede Já o rolo de lã é perigoso vazar por baixo das fitas Mas fica até o critério Você pode usar também o rolo de lã anti-respingo Beleza? E aí 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 E é isso aí pessoal, mais um trabalho concluído. Só lembrando que as cores é opcional, você pode usar a cor que você querer. No contorno do desenho, do desenho geométrico, você pode fazer a cor que você querer de fundo. A cor que for ficar o contorno, você vai deixar a cor de fundo. Eu usei marrom e depois o desenho de branco gelo. E não esqueça de colocar a fita crepe nos cantos, nos cantos da parede. Ok? Porque se você não colocar nos cantos, vai dar um efeito diferente aí. Beleza? Só lembrando que a relação do material aqui, a tinta, o rolo que eu usei, fita crepe, está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Só clicar aqui embaixo no nome, a pintura geométrica, que vai aparecer aí o box de informação. Vai abrir na verdade, né? E vai estar tudo aí a lista. O link do meu Instagram também está aqui embaixo. Ok? E é isso aí. Boa sorte a cada um de vocês. Deus abençoe e até a próxima.